Item 11, processo de 8.500, 236, 2013 e 64. Pedido de reconsideração interposto pela Amazonas, distribuidora de energia S.A. em face da resolução homologatória 1.649 de 2013, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente, fixou as tarifas do sistema de distribuição e as de energia e deu outras providências. Diretor-relator, doutor José de Rosa. Por meio da resolução homologatória 1.649 de 2013, a diretoria da ANEL homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Amazonas Energia. Em 11 de novembro de 2013, Amazonas interpôs pedido de reconsideração em face referida à resolução solicitando em síntese a adoção do nível de 65,22% das perdas não técnicas em 2014, com trajetória de redução da forma de atingir 41,54% em 2017. A revisão do cálculo das perdas técnicas, a revisão dos valores relativos ao CA e aos componentes menores. Também a base incremental, além disso, a atualização dos valores referentes aos ativos incorporados pela CEAN durante o segundo ciclo. E, quinto, a reapuração do fator X a partir da revisão do valor de base de remuneração regulatória para o terceiro ciclo. Também a mudança do horário de ponto, sendo concedido o prazo de seis meses para a sua implantação. E, por fim, o reconhecimento dos custos associados ao contrato de suprimentos firmados com a BQ Energia Itacoatiária, ao atendimento das necessidades de energia e de potência no município de Guajará, e o suprimento da região metropolitana de Manaus, decorrendo o processo de interligação dos sistemas elétricos da recorrente. E, na condição de relator sorteado em 2 de dezembro de 13, para analisar o mencionado pedido de recoseração, solicitei, por meio de minha socioria, manifestação das áreas técnicas envolvidas. Assim, a SRE, com base em informações da SRD e da SFFF, emitiu nota técnica nº 296 de 14, mediante o qual recomendou indeferimento aos pleitos da Amazonas. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 11 e 12, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O pedido de recoseração foi interposto tempestivamente e, portanto, deve ser conhecido. No mérito, conforme está demonstrado a seguir, a recomendação da SRE merece ser acolhido, senão vejamos. Quanto às perdas técnicas, o funcionário insiste em utilizar o nível regulatório para as perdas não técnicas no valor de 39,06 sobre energia injetada, com ponto de partida com uma taxa de redução de 2,5 anos. No ponto, ressalta-se que o submodo 2,6 do PRORET, estabelece que o ponto de partida pode ser flexibilizado se ocorrerem, primeiro, o grande distanciamento entre a perda não técnicas no regulatório no final do segundo ciclo e a praticada, a pior das condições socioeconômicas na área de concessão e, por fim, a considerada não possuir empresas comparáveis praticando perdas inferiores. Assim, diante da deterioração dos índices de perda não técnicas apresentadas pela Amazonas, do agravamento das condições socioeconômicas em sua área de concessão e do fato que a principal concessionária comparável à Celpa possui perdas reais bastante superiores às atuais perdas regulatórias da Amazonas, foi que se concluiu que seria necessário um ajuste no ponto de partida e de chegada. E a proposta da SRE, conforme constou da nota até 470 lá em 2013, foi no sentido de dar o mesmo tratamento regulatório dispensado à Celpa. No entanto, o diretor André Peptoni, relator da revisão tarifária da Amazonas, acertadamente ponderou que a realidade da concessionária é muito distante da meta regulatória proposta, pois apresenta um percentual superior a 100% de perda sobre a energia injetada na baixa extensão. Dessa forma, concluiu o referido diretor de aplicar à Amazonas o mesmo tratamento regulatório dispensado à Celpa, de trajetória de redução de perda, que implicaria o sinal o incentivo regulatório inócuo. A proposta que prevaleceu na ocasião e que merece ser mantida, considerando que a Amazonas não trouxe fatos novos de seu pedido de reconsideração, foi de fixar o percentual de 41,54% flat para o terceiro ciclo. Quanto às perdas técnicas, a Amazonas pleiteou a revisão dos cálculos. Sobre o assunto, a RCRD destacou, por meio da nota 13, agora de 14, que a concessionária, ao prestar as informações complementares solicitadas, encaminhou apenas uma planilha simulante as perdas técnicas para cada um dos níveis de tensão ou transformação com base na alteração esplenteada. E de acordo com a RCRD, isso não demonstra as razões pelas quais os dados foram alterados, alteração das vitórias e comprimento dos troncos e ramais. A RCRD salientou ainda que não foram apresentados, por exemplo, memória que evidenciasse por qual razão a informação anterior estava errada e, por consequência, não há como avaliar se as alterações de dados pleiteados são corretas. E a RCRD concluiu que não foi possível elucidar as alterações de dados que foram apresentadas, sobretudo a memória de cálculo, com o objetivo de esclarecer as alterações apresentadas na correspondência 209 de 13 da concessionária, especialmente nos dados de circuito de média tensão e dos condutores. Portanto, os valores das perdas técnicas não devem ser alterados. Quanto à base de remuneração, a concessionária solicitou que fosse realizado um novo processo de avaliação do terceiro ciclo, em virtude de alegadas não conformidades encontradas, entre as quais destaca-se a forma de contabilização dos tributos federais, revisão dos percentuais de conheciais e revisão das diferenças de BNR e VOC. Observa-se que, dos autos que a SFF, por meio do Memorando 613, de junho de 2014, examinou cada um dos argumentos apresentados e concluiu que não merece prosperar. Sobre o assunto, considerado relevante comentar sobre o pleito da Amazonas para que a SFF seja autorizada a revisar a base correspondente aos ativos adivindos da ECAM. E o argumento utilizado pela concessionária é que é o de que tais ativos teriam sido incorporados à base incremental da Ex-Manaus de Energia pelo VOC e não teriam passado pelo processo de avaliação. E, nesse ponto, a SFF foi categórica ao afirmar que os bens oriundos da ECAM foram devidamente avaliados e inclusos no segundo ciclo pelo BNR, em conformidade com a resolução 3.38-2008. E, portanto, o pleito da concessionária é desarrazoado. Quanto ao fator X, de acordo com a Amazonas, haveria alteração no resultado do lado da BRR, que comprovaria que o montante do investimento teria sido superior a 381 milhões de reais. E a análise da SFF, constando nos autos, deixa claro que não houve qualquer alteração nos valores que implicariam os ajustes do fator X, razão pela qual o pleito da concessionária não deve ser acolhido. No que tange à estrutura tarifária, a Amazonas pleiteia uma alteração no horário de ponta de sua área de concessão, atualmente, que se situa entre as 20 e as 22h59, para as 13h e as 15h59. E a SRD, mediante a nota TEC 033 de maio de 2014, ressaltou que a proposta preliminar do cálculo de estrutura tarifária foi submetida à audiência pública nº 91 de 13h, com a definição de posto tarifária de ponta entre 20 e 22h59, para todo o ano, e que não foram registradas contribuições sobre o tema nem mesmo da própria Amazonas Energia. Além da distribuidora não ter apresentado o pleito de alteração do posto tarifário de ponta durante o processo de revisão tarifária, a SRD ponderou que os argumentos apresentados pela distribuidora são hipóteses em fundamentação técnica e que não foram apresentados estudos do que valida essas hipóteses. Assim, diante da manifestação da SRD, a solicitação da Amazonas para alterar o horário de ponto não deve ser acolhida. Quanto à compra de energia, a Amazonas pleiteia o reconhecimento dos custos de compra de energia referente aos contratos bilaterais com a BK Energia, o reconhecimento dos custos referente à CCVE com a Eletroac e o reconhecimento dos contratos bilaterais oriundo à desverticalização da Amazonas. Quanto aos contratos bilaterais oriundo à desverticalização, a SRE esclareceu que eles não haviam sido homologadas até a dada de revisão tarifária, motivo pelo qual não foram incluídos na compra de energia da distribuidora. De acordo com a SRE, não existia nem mesmo valores definitivos sobre os montantes de preços de energia referentes a esses contratos, existindo inclusive usinas ainda em fase de construção, como era o caso de uma UA3. Em relação ao contrato bilateral com a BK, a SRE esclareceu que ele não foi considerado no processo tarifário, pois de acordo com o processo 48.55.16.2017.11, o período de suprimento correspondente a esse contrato findou em 31 de maio de 2013, não existindo nenhum tipo de aditivo contratual, permitindo a continuidade do contrato além desse prazo. Já em relação à CCVE com a Eletroac, a SRE salientou que o aditamento de 36 meses que prorrogou o contrato até o dia 31 de 12, já foi realizado com base em excepcionalidade prevista na Lei nº 12.111, de 2009, e dessa forma não existe a possibilidade da ANEL permitir aditamento superior a esse prazo. Conclui-se, portanto, que o pleito da Amazônia deve ser indeferido. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por conhecer o pedido de consideração interposto pela Amazonas Energia em fase de resolução homologatória 1.649, de 2013, que homologou a sua terceira revisão tarifária periódica para não médio negar de provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a doutoria decide por conhecer do pedido de consideração interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia e face da resolução homologatória 1.649, de 2013, que homologou o resultado de sua terceira revisão tarifária periódica para não médio negar de provimento. Próximo item.